O Cubo do Conhecimento da Unitoledo é o maior concurso cultural do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. Os caçadores se unem e tomam as ruas da cidade com um único objetivo, decifrar as pistas que levam aos famosos cubos e que ficam escondidos em pontos estratégicos de Arassatuba e região. Gente, eu marquei o encontro com o Bruno Toledo aqui, eu quero saber todos os detalhes sobre o Cubo do Conhecimento 2015, o Bruno tá chegando, não é? E ele disse que vai trazer alguns cubos também, eu quero pegar no Cubo Dourado, pra ver se dá um pouquinho de sorte pra mim, pra eu encontrar esse cubo esse ano. Aliás, acho que ele chegou lá, olha ele lá, tá vindo. O que você espera pra 2015 do Cubo do Conhecimento? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, ano, no seu programa. O Cubo é um fenômeno, um fenômeno que eu não imaginava e os finais de ano me surpreendem. O ano passado eu falava, será que as pessoas vão estar motivadas, vão estar engajadas? E estavam em multidões e a coisa já começou a aquecer nas mídias sociais desse ano, eu já sinto que as postagens que falam do Cubo são viralizadas. Como é que é o seu final de ano com o Cubo? Porque se eles estão soltos e as pessoas estão procurando, você tem que estar por perto. É, eu percebi que a minha participação, ela é interessante. Como eu tenho um bom relacionamento, eu gosto da atividade, eu sempre, eu cresci fazendo esse tipo de brincadeiras em casa, descobrindo palavras, descobrindo mistérios, enfim. E eu gosto, gosto muito disso, eu quero estar perto das pessoas, eu percebi que essa minha proximidade, ela é bem-vinda. E eu, pô, o Cubo não é um presente pra cidade só, é um presente pra mim. Eu volto a ser criança. Então, na semana de caça ao Cubo, eu sou abduzido da minha família, né? A minha família entende, meus filhos entendem, eles estão só esperando ficarem um pouquinho mais velhos pra estarem comigo na Patrulha do Cubo na madrugada. Tem um até que já quer me ajudar, quando ele fizer 13 anos, a criar as pistas, porque ele gosta muito disso também. Quem é que faz essas pistas? Você sabe, Zanel, eu não posso falar quem é que faz, mas eu posso garantir que é uma equipe bem estratégica. São quatro pessoas da minha confiança, três, e eu faço parte, acabo liderando o processo criativo, porque é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, como eu te disse, né? Fez parte da minha infância brincar de achar a etimologia da palavra, meu pai me estimulava a isso. Então, a gente senta, viaja nas pistas, lembrando sempre um conceito básico, né? Do que a gente quer pra esse ano, o que a gente quer levar as pessoas a aprenderem, quais são os saberes que serão prestigiados nessa caça ao Cubo. Você estava falando que esse ano a dica importante é que nós vamos entrar pelos sentidos, é isso? É, uma das novidades pra esse ano é o conceito que foi criado. Na minha viagem sabática, que eu sempre faço um pouquinho antes do Cubo, pra conhecer coisas novas, pra me inspirar, até pra me isolar, como beduíno, né? Já que eu digo que eu sou um beduíno do conhecimento, uma coisa que veio muito forte em mim foram os seis sentidos, que são os cinco naturais, e o sexto, que eu acho que é um dos mais importantes, que é a intuição do caçador, que é a intuição do pirata, que é a intuição do panda. Gente, eu tô com a sensação... Você não tá com a sensação de estar sendo observado? Eu tô vendo alguém ali atrás da árvore. Tem gente ali atrás... Meu Deus, é isso? Mas é assim mesmo nessa época? Não, as pessoas me seguem, é... Tem medo? Dá medo. Na sua opinião, você que é o pai dos cubos, qual é o maior tesouro dessa caça e de todo esse envolvimento das pessoas? No começo as pessoas não entendiam muito bem quando eu falava isso, mas hoje a chata tá muito claro que os prêmios são muito legais, o carro do cubo do lader é muito legal, A bolsa é muito melhor, com uma bolsa de estudos, com uma profissão, você consegue, você consegue, poxa, comprar vários carros, mas o grande tesouro da caça ao cubo são as experiências vividas. Não parece porque tá escondido aqui na mesa, até aqui na mesa ele tá escondido, mas ele tá fácil de encontrar. Olha aqui, esse é o famoso... Esse é o My Precious, né? Esse é o que todo mundo quer. A gente chega nele e fala, My Precious! É o cubo dourado. É o cubo dourado. Eu sou um caçador também, claro, não é verdade? Eu tenho aqui meu kit de caça. Eu já fiz essa caça em 2013, fiz em 2014, vou fazer esse ano também. O item principal que é o celular, porque eu tenho um grupo na família que a gente já troca algumas ideias a respeito do cubo. Fora a internet, claro, a lanterna. E por isso que eu pedi pra você segurar, que eu quero ver como é que o cubo reage à luz aqui, porque se eu encontrar com ele no meio do mato, às vezes pode estar no meio do mato. É, uma coisa que é importante dizer, ele vai estar muito bem escondido, não será fácil de ser encontrado, ainda mais esse ano, mas ele está sempre em lugar que não oferece risco às pessoas, né? Você chegou a ver gente atrás da água? Eu não vi. Eu vi. Você viu? Duas. Duas? Duas. Você está bem de visão. Estou bem. É lente que você usa ou não usa? Não, não. Enxerga bem. Não, estou vendo. Que bom. E a lanterna. Lanterna? Meu Deus! Eu vou usar a minha. Eu também vou ver se eu procuro essa pessoa aqui, não sei se eu acho. É, parece que tem mesmo, hein? Que feio. É um homem, não é? Parece que é homem. É homem. Dizem que é. Eu vou colocar meu chapéu também da sorte. Ah, menino. Meu chapéu da sorte também me ajuda a encontrar. As lendas urbanas existem, né? Nós não podemos dizer que não. E já existem lendas em torno do cu. Muitas. Muitas? Muitas. É mesmo? Muitas. Não, mas a que eu ouço muito é que o cu é rastreado, que você lá na sua sala tem um computador, aqueles imensos, assim, com um cubo piscando aqui. Quando alguém encontra, sai um efeito sonoro, uma coisa bem 007. É, é uma tecnologia de Israel, dizem, né? Isso é verdade ou é mito? Ou é... não pode dizer? As lendas fazem parte da magia do cubo, né? Essa lenda, que eu vi se uma capa preta e vou esconder os cubos, tem um monte de lendas, assim. Você deu a dica agora. Afinal de contas, Bruno, você pode ou não pode revelar pra gente quem é o ser abençoado que sai com esse cubo pra esconder ele e deixar a gente louco? Você sabe que esse é um segredo que é maior até do que onde tá o cubo, né? Eu não posso falar. Eu posso garantir que não sou eu, então não me sigam. Porque, assim, é comum eu estar agora na rua, até me assusto, né? Aí, de repente, eu olho pra trás, tem dois carros me seguindo, tem uma moto me olhando. Tem muito. A partir de agora, as pessoas começam a me seguir, porque acham que eu vou dar dicas por onde eu passo. E, assim, não vou ser eu que vou levar os cubos no lugar. E ninguém que as pessoas conheçam. Mas é uma pessoa da minha confiança, só ela sabe o lugar exato. E, a partir daí, segundo a lenda, ele é rastreado. Utilizem a tecnologia e, principalmente, os seis sentidos. E o sexto é fundamental. Que é a intuição. Que é a intuição. Um bom caçador tem boa intuição. Essa foi a dica final. Essa é... não sei se é a dica. Tudo pode ser, tudo pode não ser. É difícil tirar alguma coisa desse homem. Bruno, muito obrigado. Tudo de bom. Boa sorte. Obrigado. E parabéns pelo cubo do conhecimento. Eu que agradeço. Tenho certeza que será mais um ano inesquecível. E que possa, de coração, gerar boas experiências. Experiências que marquem a vida das pessoas. Não só de quem achar o cubo, mas de todas aquelas que participarem ativamente dessa grande aventura.